Música Saudações biologistas, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo Você está ouvindo o episódio número 75 e hoje nós vamos conversar sobre identificação de plantas E sobre botânica de uma forma geral também Nós sabemos que normalmente ficamos de ver um pouco sobre essa área da biologia Então hoje a gente está aqui com convidados especiais para nos ajudar a diminuir um pouquinho dessa dívida Bom, meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desse podcast E hoje estou acompanhado dele que não é botânico, mas que curte muito um rolezinho no mato, Aron Marmorato Rimou sem querer, hein? Salve galera, eu sou Aron, Biog Ó, finalmente vamos falar de botânica aqui, né? E agora como a gente vai falar de botânica, a gente trouxe dois convidados, né? Porque eu e o Flávio, a gente não manja nada, né? A gente vai aprender muita coisa, vai aprender igual vocês Então se fosse só um convidado, a gente ia ficar boiando, coitada, né? Não ia nem conseguir falar direito com o convidado Então a gente trouxe logo dois uma vez para cumprir essa dívida que a gente tinha com os ouvintes, né? É, exatamente, é uma parcela bem pequena dos episódios aqui que a gente tem sobre botânica Mas pensando nisso a gente falou, pô, vamos atrás de especialistas que entendem tudo do assunto Num tema legal dentro da área também, né? Que é essa questão de identificação de plantas E vai ser uma conversa muito interessante Então a gente espera recuperar um pouco do público fã de botânica na Biologismo também Eu realmente não manjo muito de botânica Mas gosto bastante também, me interesso E cada conversa nova que a gente tem sobre botânica aqui É aquela coisa, tipo, pô, devia ter me engajado mais na área Prestado mais atenção nas aulas da Silmara, né? Mas devia mesmo, cara, porque as aulas da Silmara eram muito legais Uma das melhores aulas que eu tive na faculdade foi da Silmara Eram ótimas E eu não tô puxando sardinha porque é botânica não Porque era mesmo, cara Era mesmo, era mesmo, muito boa E a Silmara era a nossa professora mais fofa da Biologia, né? Não tem um que fale mal dela Não tem, nossa, era uma mãezona Tratava os moleques com barbado, com 30 anos Tratava a gente igual criança, né? É isso aí Bom, daqui a pouquinho a gente entra no assunto, então Daqui a pouquinho a gente também apresenta nossos convidados Mas faz lá, Aron, pra nós o convite pelas nossas redes sociais É de praxe, né? Mas daqui a pouco eu vou começar a botar uma gravação minha Que eu sempre falo a mesma coisa pra vocês Se vocês não seguirem ainda a gente Segue tudo arroba biologismo A gente tá em todas as redes sociais Tá no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Twitter, no TikTok Então segue a gente lá, curta os posts Ajuda a dar uma engajada aqui, não custa nada Ajuda vocês e ajuda a gente também, né? É isso aí, ajuda a espalhar a palavra Ah, e além disso tudo aí que o Aron falou A gente também tem um blog Que a gente posta alguns textos lá de vez em quando Falando sobre as nossas visões e experiências dentro da biologia Então é só acessar o link que a gente deixa na descrição aí Que tem todos os nossos links Já direciona pra todos aí E você escolhe qual formato que te agrada mais É isso aí Pra galera mais jovem Tem mais coisa além de rede social Então vocês podem procurar informação fora também No nosso blog é bem sucesso Se vocês acharem algumas coisas E além do convite para as redes sociais A gente tem um recado importante pra você Que acompanha o nosso trabalho por aqui Diga lá, Susan Se você acompanha o nosso trabalho E gosta do nosso conteúdo Você pode nos ajudar ainda mais agora Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo Através do apoia.se Onde você pode contribuir a partir de 5 reais E ganhar recompensas É só acessar o link Apoia.se Para ver os valores e as recompensas Se você quiser Contribuir sem recompensas Ou com qualquer outro valor Você pode doar através do nosso Pix Que é o biologismo Arroba gmail.com Mas se você não pode nos ajudar financeiramente Compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos Dá um feedback pra gente Sobre o que você está achando E avalie o nosso podcast Em sua plataforma preferida Que já é de grande ajuda Muito obrigada Seu apoio é de extrema importância pra gente É isso aí Então vamos lá Vamos lá pro que interessa Bora aprender um pouquinho Sobre botânica e identificação de plantas Será que é fácil Será que é difícil Ninguém melhor Pra nos responder a essas questões Do que um casal de biólogos Divulgadores científicos E defensores da flora Que a gente recebe hoje aqui Com muita honra Com muita alegria Então quero dar aqui O nosso muitíssimo obrigado Pela presença Pela disponibilidade E sejam muito bem-vindos Ao nosso podcast Amanda Pinheiro E Wagner Rebouças E aí galera E aí galera Bora falar de botânica Vamos trazer o mundo das plantas Mais pra esse canal Aqui de comunicação Bora preencher essas lacunas E chegar nas pessoas Que gostam de plantas Que amam plantas E que também querem trabalhar com elas Um prazer estar aqui junto com vocês E vocês também aqui Ouvintes Que estão interessados Em aprender mais sobre botânica Sejam muito bem-vindos Agradecemos desde já o convite E a gente espera que você goste De ouvir essas nossas aventuras Que a gente vai trazer por aqui E esses ensinamentos Que a gente Erralou tanto pra saber Vocês vão entender o porquê E a gente espera Que possa te ajudar Com esse conteúdo por aí Sensacional Nada como receber pessoas Comunicativas Com o dom da comunicação Né Aaron? Mas nem fala Eu que eu sou a minha dicção Horrorosa De uma criança Que tá aprendendo a falar Ficou até encabulado Vamos lá Antes da gente entrar Então nos assuntos Eu quero pedir Pra Amanda E pro Wagner Por favor Se apresentarem Pros nossos ouvintes Falarem um pouquinho Da sua formação E das suas áreas de atuação Por gentileza Ah, seu de bola Bom Só dando um adendo Sobre essa dicção Eu acredito que seja Por conta de Tanta live Que a gente faz por aqui Toda semana E aula também Nós somos licenciados De formação Já entrando um pouco Sobre nossa formação A gente é licenciado Em ciências biológicas Então a gente teve Que dar muita aula E a gente sempre gostou Muito disso E até hoje A gente dá muita aula Toda semana Tem aula Nos nossos canais De comunicação Tanto no Instagram Quanto no nosso YouTube Dentes Blancas E acho que isso Facilitou bastante Nossa comunicação A gente teve que desenvolver Isso muito bem É verdade Juntou a tagarelice Minha no caso Junto com gostar de dar aula Gostar de ensinar E aí a gente foi construindo Essas habilidades por aqui Como o Wagner falou Nós somos biólogos Nós temos essa vivência Com a botânica Desde lá Da graduação Posso dizer que até antes também Mas isso se intensificou Ali pelo meio do curso Digamos assim E aí depois foi se intensificando Cada vez mais Já adianto vocês Que eu não gostava de botânica E aqui estou Ensinando sobre botânica E vocês vão entender O porquê disso E vou deixar o Wagner Contar um pouco Dessa história pra vocês Cara, na minha turma Tinha 30 pessoas Eu era a única pessoa Que gostava de botânica E a gente Ainda na licenciatura Vendo várias disciplinas E eu perguntando Poxa vida O que é que eu vou fazer Na minha vida, né Aquela velha pergunta Que a gente quando está no curso Se pergunta E quando terminar a faculdade E eu estava estudando Muita coisa Eu gostava de muita coisa Na biologia Os animais, né Que geralmente é o que Atrai mais as pessoas Mas comigo sempre foi botânica E com as disciplinas Isso ia me atraindo Cada vez mais Entrei no mestrado também Em ciências naturais Com botânica também Com ecologia vegetal Então eram coisas Dos assuntos que eu gostava bastante Ecologia, botânica E juntei tudo isso Entrei no mestrado Trabalhei com plantas invasoras Sempre na vibe das plantas, né E ainda no mestrado A gente começou Com o nosso projeto Do Idente e Plantas, né Que a gente vai completar Três anos Três anos Próximo mês A gente vai fazer Três anos de vida E a pandemia Assim Apesar de ter sido Um momento muito difícil, né Foi o momento que O Idente e Plantas nasceu E assim A gente criou O Idente e Plantas Com o objetivo De um refúgio Inicialmente Para fugir Desses momentos difíceis Que a pandemia Estava nos proporcionando E a gente viu Com o tempo Que estava crescendo A gente estava conseguindo Ajudar as pessoas A mudar essa visão Da botânica, né Eu como amante Queria converter as pessoas A gostar mais de plantas E eu estava conseguindo A gente foi crescendo E crescendo Cada vez mais E hoje estamos aqui Falando com mais pessoas Que gostam de botânica Que não gostam de botânica Mas que estão dispostos A nos escutar por aqui Interessante você falar Da história assim Você tem um poder de Como é que se diz? Enxugar o assunto Muito bom Síntese Essa é a palavra Eu já sou um pouco Mais prolícia, tá? Então já vou adiantando Que a história É um pouco mais longa E que Wagner gostava já De plantas Eu não E ele não parava De falar de plantas E era Planta pra cá Planta pra lá E eu ficava Meu Deus do céu Como é que você não consegue Saber tanto o nome de planta Eu não vou conseguir Aprender nunca Minha memória é péssima E aí eu achei Que eu não ia conseguir Ter essa capacidade De identificar plantas Como ele, né E aí nesse processo Acabei me tornando A primeira aluna Do Weiner A primeira detetive A gente fala Desse nome detetive Porque a gente percebeu Que a identificação Das plantas Ela acontece Depois da investigação Que é o que acontece Com o detetive Ele tá ali fazendo Um processo de investigação Pra chegar até Uma resolução Pra chegar até Resposta de um caso E no nosso caso As plantas São os casos, né Então quando a gente Olha pra uma planta Que planta é essa? Fica com aquela pergunta, né Então a gente inicia Um processo de investigação De coleta de dados Que a gente chama De coleta de pistas E a gente inicia Também um processo De investigar Através de ferramentas De forma sistematizada Então eu gosto muito De falar daquela imagem Que as pessoas têm Que é a parede Cheia de post-its Imagens Com linhas Interligando os fatos Que geralmente É o que o detetive faz Quando tá nos processos De investigação E ao meu ver Isso se assemelha muito Com o processo De identificação de plantas E a gente foi percebendo isso Ao longo do processo Ao longo dessa nossa caminhada E a gente criou um método Que se chama Investigação sistemática Que vem dessa história Do investigar E de usar Ferramentas sistematizadas E hoje a gente ensina Sobre isso Voltado principalmente Para profissionais Da área ambiental Que lidam diretamente Com esse conhecimento E precisam desse conhecimento Porque são profissionais Que estão na linha de frente De decisões De tomadas de decisões Ambientais principalmente Por exemplo De reflorestamento De recuperação De áreas degradadas De processos De licenciamento ambiental Inventários florestais Inventários florísticos Então esses profissionais Eles lidam diretamente Com esse conhecimento Da identificação de plantas E a gente percebeu Essa demanda Durante a pandemia E como que a gente Percebeu isso? Quando a gente criou A página Do Identiflantas Lá em 2020 Em 2020 Em 2020 Acho que uns dois meses Depois a gente foi convidado Para fazer um curso Para uma universidade A nossa universidade De formação Universidade Estadual Do Ceará E a gente abriu as vagas E em duas horas Tinham 200 pessoas inscritas E a gente ficou Meu Deus Cancela Cancela a inscrição Com a responsabilidade Porque a gente não vai dar conta De todo mundo E foi aí que a gente percebeu O quanto tinha de gente A gente teve uma noção Na verdade A gente não soube não Mas a gente teve uma noção Do quanto tinha de gente Interessada em aprender A identificar plantas E uma forma de ajudar E a gente tem conseguido Até aqui É, parece muito bonito A história de hoje Mas foi cheio de perrengues Eu, por exemplo Eu estudava as disciplinas De botânica Durante a graduação Eu lembro que eu ficava encantado Apesar da quantidade De nomes que tinha Que assustavam muitas pessoas Às vezes tornava a botânica Muito chata Para outras pessoas Repetitiva Mas eu me encantava muito Por aquilo E eu era aquele aluno chato Que perguntava ao professor O tempo inteiro Que planta é essa Que planta é essa Que planta é essa E eles respondiam E eu queria saber Que mágica Eles faziam Para dizer o nome Daquelas plantas Eu simplesmente não entendia E aí com o tempo Começando a entrevistar Esses professores A gente tenta perguntar E comecei a entender Que eles utilizavam Um método Que hoje em dia A gente batiza Como decoreba As pessoas Elas não aprendem A identificar plantas Elas decoram O nome das plantas Então a gente aprende Que a mangueira É a mangueira Que dá uma manga Que é um fruto delicioso Que eu amo Mas se eu te perguntar Quais são as características Da mangueira Que tornam a mangueira Pertencente à família Anacardiacea Que tornam a mangueira Do gênero mangífero E da espécie mangífero índio Poucas pessoas sabem E tem muito assim Que as pessoas Acabam focando Em saber o nome Das espécies Mais populares Ditas também Bem entre aspas Como as principais espécies As principais famílias A gente percebeu Que não precisa ser por aí Nem todo mundo Tem uma boa memória Um HD assim Enorme Para identificar plantas Através da memória Eu por exemplo Não tenho O Vaila até tem um pouco Vou perguntar para vocês Gente Flávio e Aron Como é que vocês são Em relação a isso A nome de plantas E essa memória Ou de bicho Memória Olha Eu estou melhorando Um pouco Com o nome de planta Por causa da minha namorada Porque ela é a doida Das plantas Ornamental Assim Aí ela fala Não porque é isso aqui Eu estou melhorando um pouco Mas eu era bem nesse naive Tipo só Ah é uma mangueira É uma goiabeira Mas só Eu estou melhor agora É Eu com relação A plantas Eu sou horrível Eu sei Eu sei o que é Araucária Porque tem bastante Em São Carlos Sei que é IP Porque minha esposa Sempre fala Ah que lindo IP amarelo Peraí O que? E alface Ela falou E alface Porque eu como Alface Mas O Wagner Falou dessa questão Aí de De decoreba E pra mim Na faculdade Foi isso aí Foi total decoreba Acho até que Isso pode ter sido Um dos motivos Por eu não ter desenvolvido Tanto interesse Pela botânica Pra mim também Pra mim também Flávio Acabou me distanciando Sabe Aquela quantidade De nomes Não só das espécies Mas também De estruturas Morfológicas De conceitos Então é tanto nome Tanto nome E se você parar Pra conversar Com alguém Que tá fazendo Esse plano de botânica Geralmente A maior dor Assim das pessoas É justamente essa É muito nome Meu Deus É muito chato É muito decoreba Então a gente De cara Sabe É saber como pensar Em estratégias Que vão te levar Até aquela Identificação Exatamente Eu acho que Essas questões De colocar toda A responsabilidade Na nossa memória É meio que Uma coisa muito complexa Porque vem de um sistema De ensino Que ensina Os alunos As pessoas Que estão na faculdade Principalmente A decorar Pra fazer a prova A decorar Pra fazer uma apresentação A decorar Pra fazer alguma coisa Mas não ensina a pessoa A aprender Para a vida Por isso que a gente Veio tantos profissionais Hoje De diferentes áreas Que tem o título De biólogo Tudo bem Ou de dinheiro florestal Mas que Na área que a pessoa Trabalha Muitos deles Estão ali apenas Com algum conhecimento Que decoraram Ou aquele conhecimento Que decoraram Na época da graduação Simplesmente acabou Eu lembro de muita coisa As provas de zoologia Por exemplo Que eu não era muito ligado Eu lembro de De flashes na minha memória Que eu decorei Pra prova Tirei uma nota boa Mas já foi Não lembro mais nada E tipo Tava pensando aqui Existe muito isso De estudar Pra fazer a prova E depois esquecer tudo Eu conheci Algumas pessoas Durante essa jornada Que me falaram Ramanda A professora pediu Pra gente decorar Sobre as famílias tais Porque ela Ia escolher algumas Pra colocar na prova E aí eu decorei E hoje eu não lembro Mais de nenhuma Sabe? E eu fiquei indignada Quando eu ouvi isso Porque não é esse O tipo de conhecimento Que a gente quer levar Para as pessoas Sabe? Certa vez também Conversando com uma Engenheira florestal Eu questionei Como que era O processo de ensino Da identificação de plantas Porque a engenharia florestal Basicamente o objeto De estudo Desses profissionais Tem a ver Com a identificação Botânica E aí ela me falou O seguinte A gente tinha A disciplina Tinha uma postila Nessa postila Tinha o conteúdo Sobre as principais Espécies As mais conhecidas Populares Da Mata Atlântica E a gente estudava Aquilo ali A gente visitava Um parque Ali próximo Para poder reconhecer Essas espécies Tipo olhar Ver o jeitão Da planta E dizer o nome Então eles são Meio que treinados Para olhar Para a planta Decorar aquelas características E dizer o nome Na ponta da língua Porque isso é o considerado Saber muito Identificar plantas E aí eu falei Tá, mas e espécies De outros ambientes Vocês aprenderam a identificar? Não, a gente não aprendeu Ah, e se eu colocar Uma planta na sua frente Que você nunca viu Você vai saber Para fazer ela? Não Talvez eu vá Para uma chave Mas eu não sei mais Usar a chave De identificação E eu fiquei me questionando Como que isso pode ser Bom para a carreira Dessas pessoas Sabe? Não é Acaba tornando a pessoa Limitada a um certo Número de plantas A um certo número De famílias botânicas Aí ensinam, por exemplo Cinco famílias botânicas Vamos lá Fabace Malvace Mirtace Algumas Só que existem Mais de 500 Famílias botânicas Sabe? Como que você vai Aprender sobre tudo isso Ou decorar sobre tudo isso? Não dá Você precisa De estratégia E de ferramentas Que te levem Até essa identificação Sem ficar refém disso Sabe? E para quem não sabe Chave de identificação É uma ferramenta Muito utilizada Por muitos profissionais Para identificar plantas Através de características Mocológicas Então é meio que um joguinho Onde você vai dizer As informações Ah, se a planta tem cabelo preto E de óculos No caso é uma pessoa Cabelo preto e de óculos Então vai ser a Ramanda Se a planta tem cabelo preto E não tem óculos Vai ser meio que um joguinho De múltiplas folhas É uma ferramenta muito utilizada Para identificar plantas A chave A chave vai te colocar Duas características opostas Então se a planta Tem uma folha composta Ou se a planta Tem uma folha simples Então são características Consideradas opostas E aí você vai precisar escolher E a partir da tua escolha Ele te leva para uma outra escolha E outra escolha E vai filtrando Até chegar numa família Num gênero Ou numa espécie A questão é que Essa ferramenta sozinha Ela não é suficiente E muita gente acha que sim Vocês já ouviram falar Sobre chave de identificação? Sim Nossa A gente utiliza Mais na Não para plantas A gente usava para Insetos Aranhas Eu trabalho Trabalho não Mas eu fiz mais coisas Com aranhas Alguns trabalhos E as chaves que eu mais corri De identificação Era de família de aranhas E é uma coisa bem complexa Você tem que entender muito Eu não sei como Na questão das plantas Mas na questão de insetos E de aranhas São detalhes muito pequenos Para diferenciar Não é nem uma espécie de outra É uma família de outra Então é uma coisa Que você tem que ter Um pouco de conhecimento Da área Não dá para qualquer pessoa Pegar e já sair Correndo uma chave É porque é detalhe E é detalhe e estrutura Então você tem que saber O nome de estrutura Exatamente Às vezes fala O nome de uma estrutura Você não sabe nem O que é aquela estrutura Total E assim Na chave de identificação De plantas Acontece a mesma coisa Só que aí existem Várias pessoas Estão querendo aprender Identificar plantas E eu jogo Uma chave de identificação Na planta da pessoa A pessoa se assusta Sai correndo E nunca mais volta É tanto nome Tanto nome técnico É E não é isso Que a gente Não é essa sensação Que a gente quer causar Então quando a gente vai Ensinar sobre Identificação de plantas A gente mostra Quais são os benefícios De saber sobre Essa habilidade A gente dá uma base Sobre morfologia vegetal Então a gente dá Todo um caminho A gente não sai Dizendo Tá aqui a chave E identifica Ah a pessoa Nunca mais volta Não dá Eu tenho uma dúvida É tipo assim Inseto Por exemplo A tropa A gente consegue coletar E a gente leva Para o laboratório Para poder ver No caso de uma planta A chave de botânica É só por causa Nas folhas Ou você pode usar Toda a estrutura da planta Porque às vezes Você vai identificar Uma árvore Como você vai levar A árvore para o laboratório Não tem como Você leva A folha Alguma coisa Aí é só por folha Essas coisas Ou tem outras Cara Isso é uma das coisas Que está bem presente No método de identificação De plantas Que a gente utiliza Que é Uma análise Complexa da planta Que não envolve Só a folha Só a flor Só o fruto Como você bem falou Não é possível Você levar uma árvore Para dentro de um laboratório Para analisar Mas é possível Você levar uma foto Você pode muito bem Tirar a foto de uma planta De uma árvore Do caule dela Das folhas dela Das flores Do fruto Do que for E a partir dessas fotos Você conseguir analisar Características da planta Também Então a foto A fotografia é muito importante No processo de identificação De plantas Ainda pouco utilizada Porque as pessoas Ainda tem um pensamento Muito tradicional Que é utilizado Ainda no ensino Na graduação De utilizar apenas A chave de identificação Para identificar plantas E acaba esquecendo da foto E perdendo características São bem importantes São bem importantes No processo de identificação Como por exemplo O hábito da planta No caso você falou de árvore Então o que acontece Existem três formas De você fazer o registro Da planta O primeiro Que a gente sempre usa É a fotografia O segundo Anotações Você vai olhar para a planta Pode estimar mais ou menos O tamanho que aquela planta tem Você pode anotar Sobre um cheiro Sobre alguma cor E você tem a terceira forma De registro Que é a coleta Então quando você vai coletar Você coleta um ramo Então esse ramo Você vai poder analisar Ele com mais detalhes Posteriormente Quando você estiver Ali fora do campo Vai poder analisar Com mais calma As fotos Você consegue fazer Esse processo parecido Então assim Essas três Essas três formas De registro Que a gente fala Que é o mundo ideal Muitas vezes A gente não consegue Fazer as três juntas A gente geralmente Consegue fazer duas O mundo ideal é três Mas geralmente A gente faz duas Que é fotografia E coleta Sempre tem a fotografia Ou fotografia e coleta Ou fotografia e anotação A gente considera A fotografia hoje Como uma das mais importantes Porque você consegue Levar aquele registro Junto com você E consegue ver cores Você consegue ver detalhes Sabe? Que você talvez Esqueça depois Se você não tivesse Tirado aquelas fotografias Ou talvez nem tenha Percebido ali na hora Mas quando você Vai ver a fotografia Você vê um detalhe Que você não percebeu Ali na hora E esse detalhe Ele é crucial Para a identificação A nível de espécie Vou dar um exemplo aqui O nectário extra floral Numa folha Às vezes ele é muito pequeno Você não viu ali na hora Mas na foto Depois você viu E ele vai ser crucial No processo de identificação Isso Fotografia Resumindo É obrigatório A gente tem como Obrigatório Por quê? Porque imagina só Se fosse para identificar plantas Sempre tivesse que coletar Então só quem conseguiria Identificar plantas É quem tem acesso Basicamente a herbários Ou que tem essa visão De como analisar uma planta Depois de coleta Só que a gente tem Um movimento muito forte Hoje em dia Que é a ciência cidadã A ciência cidadã É utilizando muita tecnologia Como por exemplo Aplicativos Redes sociais Com o objetivo também De compartilhar conhecimento E é possível Identificar plantas Utilizando outras ferramentas Outras formas de coleta Para além da tradicional E dentre elas A fotografia Você pode levar Eu costumo dizer Que com a foto Você leva a planta para casa Você pode levar a árvore para casa E você consegue Identificar plantas também Através de fotografias Desde que elas sejam feitas Com estratégia Boa, respondido Ótimo Bacana Nesse caso ainda Os botânicos Levem uma vantagem Sobre os taxonomistas De zoologia Porque não precisa Matar um monte de coisa Para levar para o laboratório Para identificar Que é o caso De coleta de insetos De aracnídeo Até de peixe mesmo Peixe, é Vários animais Não tem como identificar Na hora Infelizmente Acaba sendo Um dos métodos É esse Armadilha Mata um monte de bicho E tem essa vantagem Legal Bom, gostei de saber Um pouco sobre o método Essa questão de investigação Achei bem legal Bem interessante Acho que é uma maneira De tornar Até o É... A prática, né Mais prazerosa, né Deixa tudo mais interessante, né Você foge daquela coisa Maçante, né De... Como a gente já falou De decoreba De ficar um negócio Meio que parecendo De obrigação Decora tudo Só para tirar a nota Na prova Depois nunca mais lembra, né Então achei bem legal Essa questão da investigação Achei que Torna o O conhecimento Mais prazeroso, né E mais significativo Também, sabe Porque a gente Incentiva muito Os nossos alunos Por exemplo A usarem Dos seus sentidos Por exemplo Mas claro Tem que ter cuidado, né O tato O olfato O paladar A visão Até audição A gente consegue Incluir nesse processo Então são Informações São dados São pistas Que quando elas Estão sistematizadas Elas trazem Muito mais Poder Muito mais força Para que a gente Consiga de fato Aprender Sabe Por exemplo A gente quando vai Identificar planta A gente leva em consideração Várias coisas Se um inseto Se um pássaro Chegar ali perto Ele é Uma pista Sabe Porque está tendo Uma relação ali Então o beija-flor Pousou Está polinizando É uma pista É uma informação Se aquela planta Tem um cheiro Se tem um gosto Se tem uma coisa específica Aí você entra em contato Com a população local Você pergunta Ah, vocês usam Essa planta aqui Para alguma coisa? Ah, eu uso Para isso e aquilo Faço o preparo Dessa e dessa forma Tudo isso é pista E faz parte Do processo de investigação E inclusive Essa é uma das partes Que eu acho Que as pessoas Cometem mais erros Porque geralmente Quando a pessoa Tenta identificar a planta A pessoa fica ali Em uma reunião Entre ela e a planta E acaba esquecendo De todo o resto Que envolve a planta Estar em um ambiente Sobre um solo E nós estamos Num país mega diverso Que nem o Brasil Com a diversidade De solos De seres vivos Essa planta Ela pode ser utilizada Pelas pessoas Como o Ramando falou Por que não perguntar Qual o nome popular Dessa planta? Através do nome popular Nós já conseguimos Identificar o ter pistas De uma infinidade De nomes de espécies Mas as pessoas Geralmente ficam só ali No caracachá Com a planta E esquecem do resto E acabam travando No processo E aí nesse Travar no processo De não saber O que vai fazer Muito bem E achar que depende 100% da chave De identificação E tem dificuldade De usar A pessoa trava No processo Acaba desistindo De identificar E acaba perdendo O gosto Por essa investigação Sabe? E uma coisa Muito bacana Que eu percebo Nesse processo É que quando você Leva como Uma investigação Você acaba levando Também como Um desafio Um desafio bom Você conhecer Uma nova espécie É mais uma oportunidade De você conhecer Uma planta nova Daquela região Sabe? E aí o tanto de coisa Que pode vir Depois disso Porque saber O nome da planta É só o primeiro passo É o conhecimento base Para você saber Mais uma série De outras informações Sobre aquela espécie Isso E quem trabalha Com plantas Logicamente Precisa identificá-las Quando você não tem noção Quando você não tem um método E é um método Que faz total diferença Quando você vai Identificar plantas Ver uma planta nova Que você não sabe Identificar Pode ser O terror O caos Que você não vai saber Para onde é que vai Agora Para uma pessoa Que tem um método Ou seja Já tem um passo a passo De o que fazer É um prazer muito grande Eu posso tirar Por mim mesmo, né? Eu gosto de ver Plantas que eu nunca vejo Porque é um desafio Para mim E eu tenho um passo a passo Tenho um método A seguir E quando eu consigo Identificar essas plantas Eu fico real Pulando de alegria Porque para mim É maravilhoso Aumentar mais o nome Aqui no meu HD E não é só mais o nome Decorar Mas eu tenho um costume De fazer associações Com a aparência da planta Com o lugar Onde a planta estava E daí vem a questão Da fotografia também Porque eu estabeleço Uma relação Uma conexão mesmo Com a planta É, e sim Eu converso com plantas Gente, você deve Deve ter achado Eu gosto de conversar com plantas Que a gente viaja um pouco Eu viajo Eu sou muito conectado Às vezes a gente viaja um pouco Dessa história Mas é assim que faz sentido Para a gente Eu acho que as pessoas Tem que procurar A forma que faz sentido Para elas Uma vez o Wagner Me apresentou uma planta Que ele falou Amanda Essa planta aqui O nome popular dela É Angico Cara Eu fiz uma viagem Na minha cabeça Que vocês não têm ideia Eu por ter dificuldade Com nomes Eu lembro melhor Quando eu faço associações E era uma planta Que a inflorescência dela O conjunto das flores Parecia um pompom E aí O que que acontece Eu fiquei olhando Para aquela planta E disse Caraca Um pompom branco Me lembra um pouco Da asa do anjo E a planta Se chama Angico Tá Nunca mais esqueci Que a planta Se chamava Angico Por causa do pompom Que lembra O pedaço da asa do anjo Tipo Sabe Então Essas associações Essas viagens Elas acabam Parece que Criando mais Relações No cérebro Para melhorar A minha memória Sabe Eu sinto isso Não sei vocês Mas recomendo Que experimentem Por aí Uma coisa é você Decorar Para não decorar Outra coisa é você Olhar para o nome E começar a viajar Fazer associações Porque aí vai se conectar Com o teu cérebro Você consegue aprender o negócio É relacionar com algo Que faça sentido Para você Sabe E é muito real isso Assim Recomendo É exatamente É isso que eu pensei Também Você faz a sua associação Fez sentido Para você Realmente Bem diferente Da decorebro Porque Você vai sempre Lembrar daquilo Do porquê Daquela De uma palavra Parecida ali Com a outra Método eficiente Mesmo E pessoal Cada um tem o seu E esse Realmente é bem eficiente Então Ainda sobre Essa coisa da associação Que eu digo Que ela É uma estratégia Dentro do método Vou trazer aqui Mais um exemplo Tem uma planta Que eu vejo muito Na arborização Assim fazendo parte Compondo as paisagens Em frente aos canteiros Das casas E o nome dela É Ixora E ela pertence A família Rubiasse Ou Ixora Para os mais próximos Ixora também E aí O que acontece Em algum momento Eu parei Achei ela lindinha Fui lá fazer as fotos E tal E aprendi sobre ela E em um outro momento Numa mata Numa trilha Eu encontrei Uma inflorescência Que lembrava muito A inflorescência Dessa outra planta Que eu já conhecia O nome E eu olhei para o Wagner E disse Wagner Olha como essa inflorescência Parece a da Ixora E falou Nossa parece mesmo Eu falei Será que elas são Da mesma família Aí o Wagner Pegou e falou Ah Ela pertence A família Rubiasse Lembrei aqui Que a família Rubiasse Tem a estípula Interpeciolar Entre os pecilos Fica ali entre uma folha E outra Ele foi olhar Estava lá a estípula Um detalhezinho E aí a gente Conversou sobre isso E caraca Fazer associações Faz muito sentido Porque quando você Se dedica A aprender mais a fundo Sobre algumas plantas E aprende o feijão Com arroz Fica muito mais fácil Quando você se depara Com uma planta Que você não conhece E você já estabeleceu Conexões ali Na tua memória Sabe E você fala Nossa lembra muito Será que são da mesma família E aí a gente colocou No método Fez a investigação E adivinha Eram da mesma família Sabe Então já funilou super De mais de 500 famílias Para uma Isso lembra até do Do exemplo do IP Que você falou Ah o IP amarelo Ah o IP amarelo Foi esse IP amarelo E se aparecer outro IP aí Seja rosa Roxa O que for Você vai saber Que é um IP Porque aparece com o IP amarelo Que você conhece Que está comum Está em frente do caso Por exemplo E vai associar O IP amarelo Com esse possível IP Que você está olhando aí Então essas associações São muito poderosas Sabe aquele jacarandá Tipo Cara o jacarandá Ele lembra muito O IP Depois vocês jogam No Google Vocês vão ver Quanto a flor parece Que são da mesma família Então o que que torna Uma planta Plantas fazerem parte Da mesma família Porque elas têm algo em comum Então quando você se dedica A um número ali De plantas Para você estudar E aprender sobre elas E pode ser as plantas Do teu dia a dia Da tua horta Da tua geladeira Sabe Quando você se dedica A aprender sobre essas plantas Que já fazem parte Do teu dia a dia Entender a morfologia delas Entender a identificação delas Fica muito mais fácil De aprender sobre plantas Que você não conhece ainda O próximo tópico Que a gente tinha aqui Era a questão Dos maiores desafios Ao identificar plantas Vocês já falaram Sobre alguns Mas assim Queria que vocês Comentassem um pouquinho Sobre isso Com o método Sem o método Quais são as partes Mais difíceis De identificar plantas Para vocês Não as mais difíceis Mas os maiores desafios Mesmo Tem um desafio Que é muito real Tanto para a gente Quanto para os nossos alunos Pessoas que trabalham Com plantas Que é o seguinte Algumas espécies Você só consegue chegar Até nível de espécie Se você olhar Determinada característica Que tenha dentro da flor Ou no fruto Só que assim A gente precisa contar Que a planta Está florindo Ou frutificando Então se Você se depara Com a planta Sem estar no período De cloração Ou frutificação Está no estado vegetativo Você até consegue Chegar em família Talvez em gênero Mas para chegar Em espécie Espécie mesmo Só com a flor Ou com o fruto Vai depender do grupo E aí tem pessoas Que falam por aí Que identifique plantas Só através De caracteres vegetativos Cara Se eu te falar isso Eu vou estar mentindo Sabe Existem estratégias Para você chegar O mais perto possível De espécie Quando você se depara Com a planta Que você não conhece E está sem estar No estado vegetativo Ou reprodutivo O que acontece também A pessoa já Foi ali naquele canto Viu a planta No estado reprodutivo Com flor Com fruto Identificou E aí depois Ela volta E vê a planta No estado vegetativo E ela vai dizer Ah, essa aqui É a planta tal Por que ela vai Conseguir fazer isso? Porque ela já Identificou antes Sabe E aí ela pode ali Criar relações Na cabeça dela E facilitar Para toda a vida Que ela vê aquela planta No estado vegetativo Ela lembrar Mas se é uma pessoa Que nunca viu aquela planta E nunca identificou ela antes Não dá Sabe Então esse é Esse é um desafio É o estado vegetativo Que a Amanda fala É quando uma planta Ela está sem estruturas Reprodutivas Sejam eles Flores, frutos Soros Na samabais Por exemplo Outro desafio Que eu acho assim Que eu tive Meu principal desafio Que eu odiava Quando eu estava na graduação Era Por que ela me perguntando Caramba Eu sou biólogo Eu não sei Identificar a planta Olha só como eu era iludido Quando eu entrei na biologia Eu queria Saber Identificar Todos os seres vivos Iludido Um leve iludido E depois eu baixei a bola Tá bom Só para as plantas mesmo Aí eu Cara Nem as plantas eu consigo Que biólogo Fudido eu sou Eu ficava pensando Essas coisas assim E Quando eu me deparava Com a planta Eu olhava para ela Meu Deus Eu não sei por onde começar E esse era o meu principal desafio Eu não sei por onde começar As pessoas Elas são ensinadas Durante o processo de formação Da gente A aprender a morfologia da planta O que é uma folha O que é uma flor O que é um fruto Mas Será que isso é suficiente Para te ajudar A identificar a planta? Por que adianta Você saber O significado De um fruto Do tipo legume Ou de uma fluorescência Do tipo capítulo Se você não consegue Associar Essas características A um grupo taxonômico Por exemplo Eu sei que a fluorescência Do tipo capítulo É bem comum De se encontrar Na família asterácea Que é a família Do girassol Da margarida Isso eu estou associando Uma característica morfológica A um grupo taxonômico Isso sim é você usar A morfologia E aplicar a identificação Das plantas E eu não fazia isso Eu apenas olhava Para a planta Eu sei que isso é uma folha simples Sei que isso é a fluorescência Do tipo capítulo Mas mesmo assim Eu não sei Que planta é essa Porque o conhecimento Não era significativo Para mim Eu estava apenas decorando Esse era um dos principais desafios Também quando eu estava no começo Mas conseguimos vencer ele Conseguimos vencer ele Através justamente Dessa associação Que a gente vem fazendo E até o nome do método Que a gente utiliza Para fazer essas associações Vocês vão perceber Que a gente tem muitos métodos Estratégias Esse de morfologia A gente chama de MIPE Porque MIPE É morfologia do M Aplicada à identificação de plantas Não é a morfologia Possui só Decorar possui só Mas é conseguir associar Essas características A grupos taxonômicos Na fotografia A gente chama de FIPE Que é fotografia Aplicada à identificação De plantas Então são esses Estats Que a gente teve Durante as nossas Quedas Durante as nossas Experiências Até chegar hoje aqui E poder ensinar isso Para outras pessoas De uma forma diferente Tá, mas Qual o teu desafio hoje? Ah, meu desafio hoje Eu acho que é isso Que você falou, né? Tem plantas que Realmente Não tem como, cara Tem que ter Alguma estrutura reprodutiva Outro desafio Que eu lembrei agora também Que eu vejo Muitas pessoas falando É que As pessoas geralmente Elas prendem As plantas que estão Ao seu redor Como você falou O IPE O alface O que for Ou as plantas De um determinado bioma Ah, eu conheço bem As plantas do cerrado Porque eu só costumava Trabalhar no cerrado Ou na Mata Atlântica Ou na Caatinga O problema é Quando você se especifica Assim demais Você se torna Uma pessoa limitada E se Aparecer uma oportunidade De você trabalhar Com plantas da Amazônia E aí? Aí treme na base E mete o pé fora Então essa é uma Das principais dificuldades Que a gente vem Tendo e entrando Em contato Com as pessoas Que nos seguem até, né? Saber identificar plantas Que você nunca viu É um desejo Muito grande das pessoas E quando você tem Um método Para fazer isso Você consegue Você tem uma ideia A gente tem aluno De Portugal A gente tem aluno Da América Latina Chile, Argentina E através do nosso Método de identificação De plantas Além de conseguir Identificar biomas brasileiros Isso se expande também Ao exterior Que é uma coisa Revolucionária Não há um método De identificação De plantas ainda Até a gente criar o nosso Que funciona Para todo tipo de planta Não somente no Brasil Não somente Para biomas brasileiros Mas também Em outros países É Por exemplo Plantas da Caatinga Que é um bioma Característico Assim Conhecido Por ter plantas Que perdem as folhas Que ficam só No estado vegetativo Se você vai Em um período Por exemplo De seca Você pode encontrar Várias espécies Florindo E frutificando É muito comum Isso na Caatinga Mas aí pode ser Que elas não tenham folhas Aí no período Da seca Pode ser Que elas tenham folhas Mas não tenham Flores e frutos Então por exemplo A gente precisa conhecer Sobre o ambiente Antes de ir até ele Para que a gente Entenda essas nuances E por exemplo Num ambiente como esse Ir duas vezes Não ir só uma Ir em diferentes Estações Digamos assim Então o método Quando você vai aplicar Num bioma E vai aplicar no outro Você precisa fazer Algumas adaptações Sabe Como esse Por exemplo É interessante Ver esse ponto de vista Esses desafios Que vocês têm Todas as áreas Têm as suas É claro E mesmo com Essas questões De desenvolver O novo método Ainda sempre vai ter Algum desafio Bom gente Então vamos puxar Mais um outro tópico Eu acho que Eu sou clubista Nessa parte mesmo Eu acho que Uma das coisas Que o biólogo Mais gosta É trabalhar em campo Eu por exemplo Eu não gosto De ficar em Parte de laboratório Eu gosto de ir para o mato Ficar em campo Então quero que vocês Contem um pouquinho Da rotina de vocês De trabalho em campo Se é mais trabalho em campo Que vocês fazem Como que é o levantamento Botânico Como que é Porque o nosso Por exemplo De mamíferas A gente vê Por pegadas Ou por pelo Como que seria O levantamento Que vocês fazem Botânico Conta um pouquinho Da rotina De trabalho de campo Mesmo Então Recentemente A gente criou Uma nova técnica Eu acho que Posso dizer assim Que a gente chamou De atria De Gostamos de nomes E Foi Wagner Que deu esse nome Inclusive Eu acho que ele Daria um excelente Taxonomista Ele adora Criar nomes diferentes Então A gente Percebeu Que Existem Três pilares Que compõem Essa tríade O primeiro deles É você fazer Uma investigação Pré-campo Então você Precisa conhecer Aquele ambiente Que você vai Ir A campo Antes de ir Então você vai fazer Uma pesquisa prévia Para se familiarizar Com o que você vai encontrar E aí depois Vem o momento Do campo Que é o segundo momento Onde você vai Coletar majoritariamente As pistas Daquela planta E do ambiente Que ela está E aí tem o pós-campo Que é o terceiro Onde você vai reunir Todas essas informações Do pré E do durante O campo E sistematizar Em ferramentas A gente Se fosse para ter um tempo Assim Eu acho que a gente Passa mais tempo No pré E no pós Porque o campo Ele acaba sendo Mais pontual E mais assertivo Quando a gente Consegue fazer Essas Essa pesquisa Esse levantamento Antes de ir E eu também Sou super bióloga De campo Assim Sempre fui Ultimamente Eu estou mais Assim Bióloga de computador Porque esse processo Investigativo Acaba exigindo Que a gente use Das tecnologias E das fontes De pesquisa E não fique só Dependendo Das informações Do campo Eu também Particularmente Eu amo o campo Desde a minha graduação Eu era papa campo Tanto sim Eu gostava de ir Tanto que Meu trabalho De mestrado Eu trabalhei Com fitossociologia Que é basicamente Como as comunidades Vegetais Elas estão estruturadas Em diferentes Ecosistemas E tinha que ir para campo Eu já falei Que Maria da Dória Que é trabalho De campo Vamos montar um projeto Envolvendo trabalho De campo E ou plantas Então Sempre que eu ia Para campo A gente ia Com toda a equipe Fazer levantamento Dela espécie E quando eu estava No meu mestrado A gente utilizava Um metro de parcelas A gente construía parcelas A gente fechava parcelas Com as cordinhas E dentro dessas parcelas A gente fazia um levantamento Das espécies No meu caso Das espécies lenhosas Mas há levantamentos também Que envolvem Tanto lenhosas Quanto herpaces Ou só herpaces Isso varia bastante Dentro dos levantamentos Florísticos que existem E quando a gente Estava nesses levantamentos Uma habilidade importante Que a gente falou aqui Que a Amanda comentou Da tríade Que é o primeiro passo Que é o pré-campo Você fazer uma boa pesquisa Por exemplo Nós vamos para o campo amanhã A gente vai para o Parque Nacional Do Catimbal Se fosse a minha primeira vez Indo para um lugar Assim O que é que eu faria? Eu ia pesquisar Quais são os grupos De plantas mais comuns lá Quais são os mais abundantes Quais são os mais representativos Quais são aqueles Mais utilizados Pelas pessoas Eu ia fazer uma pesquisa prévia Para quando eu chegar lá Não chegar avulso Já ter uma ideia Do que eu vou ter lá E isso ajuda bastante Porque caso não faça isso Você vai chegar lá Totalmente perdido Poxa vida Nunca vim aqui Nunca vi essa planta Não sei o que fazer Então essa etapa De pré-campo Fazer uma pesquisa prévia É muito importante Quando você vai fazer Tanto levantamentos florísticos Quanto inventários florestais Qualquer trabalho Envolvendo planta E é muito importante E poucas pessoas fazem Porque as pessoas Se concentram no campo No campo No campo No campo No campo é muito bom Maravilhoso Mas se torna melhor ainda Quando você chega lá Já com conhecimento E aí todas essas habilidades Que a gente vai construindo No pré Podem ser utilizadas No campo E aí entra a questão Da fotografia Das coletas Que a gente estava falando Anteriormente Das espécies Que você não conhecer Não conseguir reconhecer No campo Com a pesquisa prévia Você pode fazer fotografias Você pode fazer coletas Anotações E aí na etapa De pós-campo É o terceiro pilar Da tríade Você vai processar Esses dados Utilizar a fotografia Você vai levar A planta para casa Pela fotografia Ou pela coleta E vai começar A analisar Características Morfológicas Da planta Quem sabe Também utilizar Chaves de identificação Livros também Que devem E podem ser utilizados Para identificar plantas Só que nunca sozinhos Só que nunca sozinhos Uma coisa que a gente Prega é que Existem muitas ferramentas Para identificar plantas Livros Chaves de identificação Aplicativos Site Blog Chaves de identificação Interativa Cara Tem tanta coisa O problema é que Não adianta você saber O que existe Se você não saber Como utilizar Você pode estar Uma biblioteca gigantesca Na tua casa Mas se você não saber Pegar o livro certo Para determinado Grupo de planta Vai dar ruim Você não vai conseguir Ou vai demorar muito Por isso que a gente faz Essa investigação sistemática Isso o nome sistemática É para você sistematizar As ferramentas que existem E utilizarem elas De forma estratégica Aqui é um exemplo Um dicionário O dicionário está lá Cheio de termos Cheio de informações Você pega o dicionário Para ler ele De cabo a rabo E fica decorando Tudo que tem ali? Não Você pega ele De forma pontual Quando necessário E a gente precisa Começar a utilizar Os livros botânicos Também dessa forma Porque a gente conhece Várias pessoas Vários alunos Antes de entrar Para o nosso curso Já relataram isso Gente Eu já fui a pessoa Que comprou um monte De livro E achou que ia resolver O problema De identificar plantas E não resolveu Óbvio que não resolveu Eu já fui essa pessoa Não é à toa Que tem vários livros De botar na equipe Porque eu iludido Achando que eu ia decorar Todos os nomes de plantas Eu passava simplesmente Parava em frente A uma planta E ficava folhando O livro Até encontrar uma planta Se ela estivesse no livro Geralmente não estava Então assim Para você que ainda Tem esse pensamento De que precisa comprar Vários livros E precisa achar O livro certo Para identificar plantas Vamos alinhar Aqui as expectativas Os livros Eles são ferramentas Eles podem sim Ser utilizadas Nesse processo Mas não são as únicas E nem devem ser Não se prenda Só a uma ferramenta Existem várias E você pode usar elas De forma sistemática De forma integrada Bem detetivo mesmo Um exemplo prático Disse é que Por exemplo Se está com uma planta E para identificar Você não vai começar Com a chave de identificação Se você quer fazer Esse processo rápido Tem outras ferramentas Como por exemplo Até mesmo Guias de campo Tem um site De guia de campo Que se chama Fior Guide Museum Onde você consegue Acessar guias Listas Tanto de animais Quanto de plantas Fungos A biodiversidade De forma geral Você pode consultar Nesses guias Por região É um guia internacional Até Em outros países tem Agora por exemplo Um livro Se você não sabe A família botânica Da planta que você está Analisando Você não vai simplesmente Pegar um livro Para foliar Até encontrar O ideal de você usar o livro É quando você já sabe A família botânica Porque você vai ali Meio que no dicionário Como a Ramona falou Na letra E Ou na família Fabácia E procurar Uma chave de identificação Procurar uma descrição Dessa família Dessas espécies Então Essas ferramentas Estão mostrando aqui Como utilizar De forma correta E ter muito cuidado Porque a chave de identificação É a resposta pronta Quando as pessoas perguntam Como eu faço Para identificar uma espécie A pessoa Chave de identificação É isso que eu escutei Durante boa parte Da minha graduação Quando eu perguntava Os professores Quando eu perguntava Outros colegas também Uma vez um amigo Me falou assim A chave de identificação Ela parece ter sido criada Por quem não precisa Para quem não entende É verdade E é muito doido Pensar isso Porque é isso Agora Vocês falaram sobre O Aron comentou também Nessa questão de levantamento De flora E a gente aqui Eu também gosto muito Dessa parte de campo Meu sonho era Trabalhar Ser pago para trabalhar No meio do mato Fazendo levantamento De fauna No meu caso Que é onde eu Entendo um pouco mais E com isso Me veio à cabeça Essa questão De levantamentos De diversidade E aí eu comecei A pensar aqui Na questão De espécies ameaçadas De extinção Sempre que você Fala sobre isso Logo vem à cabeça Animais Tem até O livro vermelho Da fauna brasileira É sempre muito atualizado E tal Mas Pouco se ouve falar Também dessa questão De espécies da flora Ameaçadas De extinção Assim Não querendo que vocês Aprofundem tanto Nesse assunto Até porque Eu estou roubando Pegando um tema Que não estava no roteiro Aqui Mas uma curiosidade minha Aqui Que me veio agora Como é que é isso Tem Vocês sabem quais são As principais Espécies ameaçadas Decorrência de Exploração de madeira É ilegal Como é que é isso Olha Assim Isso vai depender muito Do lugar Que a gente está falando Por exemplo Lá Eu ia falar Lá no Nordeste Aqui no Nordeste Tem uma espécie De palmeira Por exemplo Que é a carnaúba Ou pernícia Prunífera Que é uma espécie Que está muito ameaçada Por conta de invasão Biológica De uma outra planta Que é exótica E invasora E está competindo Com ela E sombreando ela A ponto de não Conseguir fazer Fotossíntese Sabe Então isso acaba Ameaçando a existência Da planta E também Toda uma rede E um Todo um sistema Em torno dela Sabe Tanto cultural Quanto econômico Então Quando a gente fala Sobre identificar plantas Saber identificar plantas A gente também Está falando Sobre conhecer Para preservar Sabe Então não tem como Você preservar Algo que você não conhece Que você Não sabe Se é nativo Se é exótico Por exemplo Uma pessoa Que é responsável Pela gestão De uma unidade De conservação Ela precisa minimamente Saber Gerir aquelas espécies De quais são as nativas Quais são as exóticas Será que essas exóticas Estão invadindo E prejudicando As nativas Sabe Então ela precisa Fazer um levantamento E saber se aquelas espécies Nativas Acabam estando Ameaçadas ali E tem um outro ponto Também Que algumas plantas Elas são Microendêmicas Ramanda O que é isso? É quando uma espécie Ela só tem ali Naquele ambiente E é um ambiente Assim Considerado Pequeno Então Aquele ambiente Considerado Pequeno Tem aquela espécie Que só tem ali Não tem outro lugar Do mundo E aquele ambiente Ele está sujeito A ameaça A antropização A construção De algum empreendimento Então a gente Precisa ter muito cuidado Em conhecer as espécies Da flora E saber também Como tomar medidas Para proteger essas espécies Dos nossos avanços Dos nossos avanços Digamos assim E também existe Um livro vermelho Para flora Assim como o da fauna Mas em relação As principais ameaças E biodiversidade De uma forma geral E isso inclui principalmente Plantas Tem também as mudanças climáticas Que é uma coisa Que afeta qualquer tipo De ser vivo Hoje em dia Poluição Por exemplo As cinco principais causas De perda de biodiversidade No mundo A mudança climática A poluição A destruição de árvores A espécies exóticas invasoras Como o exemplo Que a Ramanda deu Exploração excessiva Do meio natural Do ambiente A madeira Como você bem falou Então todas essas ameaças A biodiversidade Muitas vezes está associada A fatores antrópicos A um ser humano E isso inclui também Tanto flora Quanto fauna E tem muitos sistemas De por exemplo Monoculturas Que são instaladas Derrubam florestas inteiras E acabam colocando em risco A existência de espécies Que poderiam ocorrer Só ali Espécies endêmicas E microendêmicas Essas são as que estão Mais ameaçadas Então cada vez Se faz mais necessário A gente conhecer Sobre essas espécies Saber da sua distribuição E assim a gente poder Tomar medidas E entrar com políticas públicas De proteção dessa biodiversidade Que está em risco Eu trago aqui um exemplo Também do Pau Brasil Que é a espécie Que deu origem Ao nome do nosso país Que desde que Descoberta Entre aspas Aqui Ela foi muito explorada E até hoje É muito explorada Então a gente precisa Proteger os ambientes Onde essas espécies Se encontram Para proteger também Não só essa flora Mas todo o ecossistema Que funciona a partir dela Sabe? De plantas Insetos Animais Enfim Tudo que compõe Aquele ecossistema Funcionando Então as plantas Elas são ali A base desse sistema E da cadeia alimentar E essa questão De espécies invasoras Que é um dos principais Fatores antrópicos Que ameaçam a biodiversidade Aí no sul Por exemplo Tem um pinus Toma de conta Dos ambientes naturais E que existem vários projetos De controle Dessa espécie invasora Uma vez que ela está Afetando A vegetação nativa E é engraçado Falar essa questão Do Pau Brasil Porque O nome da árvore Que dá nome ao nosso país Hoje está ameaçado De restrição Olha que louco Então você imagina Que no Brasil Existem muito Pau Brasil Só que esse número Está decaindo Cada vez mais O Pau Brasil Vem sofrendo muito Com a questão Do uso da madeira Há tempos Desde lá de 1500 Vem sofrendo Com essa exploração A Mata Atlântica Vem sofrendo Muito de uma forma geral Com isso Perfeito galera Valeu pelo esclarecimento Vocês trouxeram Alguns pontos importantes Um dos que a gente Volta e meia Comenta aqui também É justamente Essa questão De introdução de espécies De espécies exóticas Que realmente É uma coisa que É um Grande causador De perda De biodiversidade Tanto de De fauna Quanto de flora E Independente do motivo Da perda De espécies Da fauna E da flora Sempre alguma razão Antrópica Mesmo a questão Das espécies Exóticas invasoras Elas foram trazidas Para outros ambientes Foram levadas Para outros ambientes Pelo homem Mesmo que de maneira Acidental Então É uma pena Mas Legal a gente Discutir sobre isso Para esclarecer Alguns pontos Importantes A respeito disso Bom, então Vocês falaram Mais ou menos Do trabalho de campo Tudo Uma pessoa Que quer Um estudante Que quer trabalhar Com isso Um recém-formado Que quer trabalhar Com botânica Que quer fazer Tanto trabalho de campo Ou trabalho Em laboratório Mais pesquisa Em laboratório Eu queria que vocês Dessem umas dicas Para esses iniciantes Não chegarem E cair Tomar um balde De água fria Não saber o que fazer Ficar perdido Dá umas dicas Para a galera Que quer seguir Essa área Pode falar Vai né Cheio das oportunidades Pensa Ele É procurado Desde a época Da graduação Ele não gosta de falar Não, mas eu vou falar Os professores Procuravam ele Para identificar plantas Era uma coisa de louco O menino começou A manjar das plantas Aí pronto Aí acabou Porque O que a gente percebe Existe demanda E existem poucas pessoas Assim, sabe Que se sentem seguras Para identificar plantas Nesse processo E cada vez mais Com essas medidas Que precisam ser tomadas Por exemplo Em relação A nossa biodiversidade A gente precisa De profissionais Capacitados aí E eu sinto Uma falta Desses profissionais Com essa habilidade Assim Afiada, sabe Que possam ter Esse poder De tomar medidas Mais assertivas E essa questão De Conselho que eu daria Para alguém Que está começando Ou o conselho Que eu daria Para mim Para mim Quando eu estava lá No começo É que Cara, tem que sair Da bolha da universidade Tem que sair Da bolha do laboratório Começar a procurar Novas experiências Extra universidade Extensão Porque é nessas experiências Que você realmente Aprende a universidade Infelizmente hoje Muitas vezes Elas de forma Para passar na prova Para passar na orientação Para passar no concurso Às vezes Mas não te prepara Para a vida A gente saiu da universidade E se não fosse As nossas experiências Extra universidade Quando a gente estava Ainda na graduação Tinha sido totalmente diferente A nossa carreira Como biólogo Hoje em dia Então o primeiro conselho Que eu dou Seja esse Extrapole as barreiras Da universidade Outra coisa é que Eu acho que O ponto ideal Para você Buscar Capacitação Para a área Que você quer atuar Pós universidade Ou ainda na universidade É quando você está Justamente aí Os alunos de graduação Às vezes Não tem esse pensamento Crítico De se preparar Para o mercado de trabalho E se fosse eu Naquela época Eu daria Cara Procuro um curso De plantas Ou um curso De animais Curso na área Que tu queira Faz esse curso E começa a colocar Em prática Começa a procurar Oportunidades No meu caso Wagner Procura um curso De identificação De plantas E eu procurei Na época Só que eu Ainda eram cursos Que não me satisfaziam Cursos que reproduziam Aquilo que eu abominava Que era a questão Do decoreva Então hoje O que eu indico Aos Armantes da botânica Que querem trabalhar Na área ambiental De uma forma geral Que procurem se capacitar Ainda na graduação Procurem cursos Procurem mentorias Procurem grupos de estudo Oportunidades de trabalho Que te insiram No mercado de trabalho Que você tenha oportunidades Vai ter muitos desafios É claro Mas é nos desafios Que a gente aprende bastante A vida Não é 100% amor Às vezes tem nossos perrengues A gente já teve perrengues A gente aprendeu com isso O importante é você ser humilde Também E reconhecer Que erra E que aprende ao mesmo tempo Então Atenção Galera da graduação Galera das pós-graduações Da vida também Que ficam Muitas vezes focados Apenas na academia Também Hora de extrapolar Hora de abrir O leque de oportunidades Porque para biólogo Existem muitas oportunidades O que falta muito ainda É a questão de Biólogos e profissionais De forma geral Capacitados A atuar na área De forma que seja Realmente significativa Principalmente em um país Hoje em dia Que vive Constantes Desastres ambientais Muitos deles causados Por seres humanos Então precisa Mais do que nunca De profissionais qualificados E ó Digo mais Complementando O que o Wagner falou Muitas vezes Quando a gente está Nesse ambiente Universidade A gente fica ali Meio obcecado Em fazer um bom currículo Em tirar nota boa Em se integrar Com as coisas Do laboratório E fazer artigos científicos E parará parará Só que existe vida Fora dali Existem oportunidades Também fora dali Se o teu sonho Se o que você almeja É seguir carreira acadêmica Massa Vai fundo Mas se não Cara Sabe Reflete E vê O que tu está fazendo Se tu está só Seguindo o fluxo E eu penso assim Que Ter uma outra habilidade Não ficar preso Só num plano A É muito importante Eu por exemplo Já entrando na história Do chute Que eu prometi No começo Nessa live Eu estava lá No meu mundo acadêmico Essa live não Olha eu acostumada A fazer live Como eu prometi No começo Desse podcast Vou falar do chute Que eu levei Que tem a ver com isso Estava lá Eu no meu mundo acadêmico Fazendo a minha pesquisa Achando que estava Super estável Ganhando lá Minha bolsa E tal Mas ali Do lado Eu estava executando Identiflantas Não do jeito Que eu queria ainda Não do jeito Que eu queria ainda Mas eu tinha Um plano B Tá E o que aconteceu Aconteceu Altas tretas Lá dentro do doutorado Eu levei um chute Na bunda Né Tipo Vai com Deus E aí eu falei Cara Agora eu vou me dedicar 100% ao meu plano B Que agora é o meu plano A Sabe Então assim Não fiquem presos E vitolados Em uma coisa só Tá Existe um mundo De oportunidades E é importante Que você converse Com outras pessoas Faça networking Conheça as pessoas Porque Isso vai te ajudar Também A acelerar esses processos Muito bem galera Perfeito Então vocês falaram Que não falta Oportunidade de trabalho O que falta É Profissionais Capacitados Que tem Para as áreas específicas Né Especialmente Para biólogos Eu queria que vocês falassem Dessas oportunidades de trabalho Então Para 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 os botânicos Né Show Olha eu vou te confessar Todos Os dias A gente Recebe Planta Para identificar Seja da galera Por exemplo Da jardinagem Do paisagismo Galera que trabalha Com inventário florístico Inventário florestal Enfim O que eu percebo é Qualquer área Que trabalha Com plantas Precisa Desse conhecimento Da identificação De plantas Sabe Então assim Eu vejo No futuro Cada vez mais Os profissionais Sendo procurados Para fazer Esses trabalhos De consultoria De identificação De plantas Online mesmo Sabe Manda a planta Para identificar E a pessoa identifica Hoje a gente faz isso E a procura Vem aparecendo Cada vez mais Sabe Eu vejo Uma oportunidade Por aí A princípio Como renda extra E talvez complementando Alguma coisa E depois se tornando A tua principal fonte De renda Eu vejo por aí Nessas oportunidades Sabe Porque existem Vários campos Que necessitam Da identificação De plantas Outra grande oportunidade Também Que já é bem conhecida Pela maioria das pessoas São as consultorias De uma forma geral Consultoria ambiental Você vai fazer Inventários florestais Por exemplo Os levantamentos florísticos Precisam de profissionais Que saibam Identificar plantas E que saibam Identificar plantas Na verdade E não decorar plantas Porque como eles estão Em contato Com várias plantas Você vai fazer Inventário Às vezes são mais de 100 espécies de plantas Se você não saber Identificar Você não consegue Fazer um bom trabalho Isso pode estar Comprometendo O meio ambiente Quando você identifica Uma planta Que é exótica Como nativa Ou nativa Como exótica E vice-versa E você propõe Uma supressão Uma vegetação Então você tem Que ter muita responsabilidade Nesses seus conhecimentos E no trabalho Que você faz Outra área Que eu sou fã Em que a gente Trabalha muito Hoje em dia É a questão De sociobiodiversidade O que é isso? É justamente Envolver Questões de biodiversidade No nosso caso Principalmente de plantas Com a sociedade Um exemplo disso É que recentemente A gente fez Uma cartilha De educação ambiental Para uma empresa Que explora Matéria-prima Da carnaúba Que é a palmeira Que a Ramona Citou anteriormente A gente fez Essa cartilha Em uma semana Através dos conhecimentos Que a gente fez Um pouco mais De uma semana E aí a gente Cobrou por essa cartilha 10k Então assim É um preço Bom Muito bom Por um trabalho Que ali naquele momento Não foi muito grande Mas não foi muito grande Porque a gente já tem Toda uma formação Para isso A gente já tem Habilidade para isso A gente já está Capacitado para isso Então essa questão De educação ambiental Sociobiodiversidade Etnobiologia Conservação Precisa de gente Que saiba identificar plantas Por quê? Quando você vai utilizar Um recurso natural Por exemplo Muitas vezes Você tem que repor Esse recurso natural E aí vai a questão Que planta eu vou utilizar? Quantas plantas Eu vou utilizar? É nativa daqui Ou exótica? Endêmica? Se é endêmica Como é que vai ser a reposição? Se é ameaçada A reposição é de forma diferente Então são várias perguntas Que aparecem E todas elas Partem de um pressuposto Que você saiba Identificar plantas Para responder elas Por isso é Muito importante Você ter essa habilidade De identificar plantas Hoje E principalmente Nos dias que estão por vir A gente vê O mundo De uma forma geral Enfrentando vários problemas ambientais E necessitando Cada vez mais De profissionais qualificados Acho que o foco Principalmente nessa área Da conservação Eu acho que já está Essa demanda já está Alta E vai crescer cada vez mais Porque A extração De recursos naturais Parece que Diminui E a gente precisa De profissionais atuando Para dar uma equilibrada E para você fazer isso Você vai precisar saber Identificar plantas E você ganha muito bem por isso E para ganhar muito bem com isso Você precisa estar capacitado Você precisa ter essa habilidade De identificar plantas Para ontem Isso aí Perfeito Falou muito bem E deixou tudo Muito bem esclarecido Oportunidade tem Mas Legal a galera Se especializar Ir atrás Desses conhecimentos Para poder abraçar Essa fatia do mercado Bem legal Ver esse ponto de vista De vocês Que são da área Para a galera Que está aí Querendo entrar Nesse mercado também Querendo se especializar Agora sim A gente está indo Para o nosso último tópico Já da conversa E Eu queria falar assim Algum tempo atrás Na nossa página A gente sempre posta Muitos memes Muitas Piadas Relacionadas A biologia Relacionadas A meio ambiente Ciência E eu lembro que uma vez A gente fez uma Aliás A gente compartilhou Um meme Que fazia uma brincadeira Com botânica Que a maioria dos alunos De biologia Não dava muita atenção Para botânica E tal E eu lembro que Nesse Nesse post Choveu o comentário De Olha a cegueira botânica E aí Até esse dia Eu nunca tinha ouvido Falar desse termo E aí a gente conversou Entre nós Ali e tal Falei Pô Mas o que é isso A gente foi pesquisar E foi entender O que era E aí a gente começou A perceber Que a gente realmente Postava pouca coisa Relacionada à botânica O podcast também Tinha poucos episódios Relacionados à botânica E aí a gente começou A tentar Contornar isso Trazendo mais Convidados Pesquisando um pouco mais Sobre o tema Falando um pouco mais Sobre botânica Inclusive a gente tem Um episódio aqui No podcast Que leva esse nome Cegueira botânica Mas Eu queria falar Sobre isso com vocês Mas Com uma outra abordagem Não com essa expressão Mas com a expressão Que vocês passaram Para a gente até De impercepção botânica Acho que é um termo Mais adequado Para o assunto em si Então eu quero saber De vocês Sobre isso E também sobre Como combater isso Perfeito Você está enxergando Ela sim Mas muitas vezes Você só não está Percebendo o valor Que ela tem O que ela contribui E fora que Esse termo Acaba hoje Entrando num contexto De ser um termo Meio que capacitista Sabe Não é que uma pessoa Que tem uma Deficiência visual E que ela não Enxergue propriamente Dita planta Que ela não vai poder Por exemplo Sentir essa planta De outras formas A gente até tinha falado Aqui sobre explorar De outros sentidos Para a gente poder tocar Para a gente poder conhecer Para a gente poder explorar Investigar E que não dependa Só de um sentido De uma ferramenta Então esse termo Acabou não cabendo mais Nesse universo E ele E essa mudança Ela partiu primeiramente Lá de fora Veio do exterior Eu não vou lembrar Quem propôs agora E nem um termo Em inglês Mas aí Veio essa mudança Com essa perspectiva Também E aqui no Brasil A gente Resolveu mudar Isso também Uma professora Chamada Susana Ursi Com colaboradores Escreveu um trabalho Sobre isso E Ele foi muito assim Caiu Muito bem Sabe Para o momento Que a gente está passando E para essas questões Que a gente precisa Realmente discutir E rever Alguns termos Que fazem parte Da nossa Da nossa cultura Da nossa língua Não só esse Mas diversos outros Também Que valem a pena Serem repensados E que a gente Não usa esses termos De forma assim Digamos Inconsequente Ou Ah, não sei O que significa Tudo bem É bom que a gente Tenha espaços Como esses Justamente Para que a gente Conheça Para que a gente Converse Que a gente Dialogue Que a gente Tenha essas trocas De conhecer Esses termos E saber O que a gente Pode usar O que não é legal De usar É muito importante Da gente Poder conversar E ter essa troca E não é uma batalha Fácil Porque a gente Está batalhando Do ponto de vista Sociocultural Porque a cultura Das pessoas Vê uma planta Como um pé de pau Como um mato E a gente Que é dessa área Principalmente Nós como biólogos Galera da área ambiental De uma forma geral Tentar mudar Essa perspectiva Porém Essa responsabilidade Não é só nossa Qualquer pessoa Que tenha a percepção De saber Que a planta É um ser vivo Que a planta Se reproduz Que a planta Também deve Ser respeitada Assim como Seres humanos É um dever De todo mundo E isso Eu acredito muito Que parte Do ponto de vista De educação E educação ambiental Que tem que ter Na escola E também Com as crianças De hoje em dia Eu por exemplo Eu tenho um filho De 10 anos E claro Ele é filho De um biólogo Então desde pequenininho Eu levo ele para o campo Desde pequenininho Eu faço levantamentos Florísticos Lá da casa Onde a gente fica Então O menino é quase um ninja Já na botânica E eu ficava Identificando Plantas com ele E mostrando O desenvolvimento Das plantas Plantando com ele Para entender Que aquilo É um ser vivo Que aquilo Cresce Se reproduz E morre Assim como O ser humano Então acho que Essa percepção Esse objetivo De levar Esse conhecimento Para além da academia Para além daquelas pessoas Que são somente Na área ambiental É um dever de todos Apesar de que Saber isso Ainda é uma batalha Muito difícil Lá no Identifantas Tanto na nossa página Do Instagram Quanto no YouTube A gente está sempre Batendo nessa tecla A gente compartilha Conhecimento Com a nossa audiência E a nossa audiência Compartilha conhecimento Com outras pessoas E assim a gente acredita Que conhecimento Seja eficaz Significativo Para mudar Toda essa Intercepção botânica Que existe E eu vou trazer Uma frase Muito linda De um aluno nosso Que é o Makoto Maravilhoso Que uma vez Ele falou assim Nós gostamos De ser chamados Pelos nomes E as plantas Também gostam Então A gente pode Ter Essa sensibilidade E esse cuidado De conhecer Elas pelos nomes E assim poder Valorizar elas Da melhor forma possível Total Muito bom galera Pô que legal Antes da gente Encerrar a conversa A gente Abriu uma caixinha De perguntas Lá No nosso Instagram E Aí a gente selecionou Duas perguntas aqui Para não ficar Uma coisa muito longa Também né Para deixar vocês Descansarem um pouquinho Também Então A gente selecionou Duas aqui Do que os Pessoas Do que o pessoal Enviou Para a gente Não são perguntas Relacionadas A identificação De plantas Mas São perguntas Relacionadas A plantas Então Eu vou fazer Para vocês Peço para vocês Que puderem Responder aqui Para a gente Rapidinho Então Então a primeira pergunta É uma pergunta Que foi longe Foi lá Lá Para trás Quem enviou Foi a seguidora Anna Bad For Wolf Eu acho que é assim O arroba dela E a pergunta é Como as plantas Surgiram No ambiente Terrestre Dá para Responder essa Com menos De mais Duas horas De conversa Uma pergunta Bem reflexiva E pode ser Respondida De diferentes Pontos de vista Do ponto de vista Evolutivo Que é um ponto de vista Que a gente Mais estuda Dentro da biologia Das ciências ambientais As plantas Isso tem muito a ver Com taxonomia Também Com identificação De grupos De plantas Antes as plantas Eram classificadas Junto com Os seres vivos Como por exemplo Algas E fungos Também O fungo Que a gente come Às vezes Na nossa comida E isso É um processo Que levou milhares De anos Para pessoas Estudarem E acompanharem Toda a evolução Da planta Até chegar na árvore Até chegar na erva Que a gente utiliza hoje Antigamente Quando a gente olhava Para uma planta E talvez Nem utilizasse esse nome Planta A pessoa Via aquilo Achava muito parecido Com a água Que a gente vê no mar Que era verde também Só que percebia Algumas diferenças Entre elas As algas Por exemplo Elas vivem Maioramente Em ambientes aquáticos Muitas vezes No mar Sob altas concentrações De sais E tinha outros grupos De seres vivos Que a gente conhece Por plantas hoje Que habitavam Mais ambientes terrestres Apesar de que Existem plantas Que vivem E habitam Em ambientes aquáticos E aí foram Surgindo Com o processo evolutivo Algumas diferenciações Entre seres vivos Se a gente olhar Para uma árvore Principalmente A gente consegue Observar Alguns Alguns Flutos Alguns processos Como por exemplo A questão dos vasos Condutores Estilema Floema Que a gente estuda muito Durante a nossa Escola Na graduação E essa evolução Permitiu as plantas Alcançar o tamanho Que uma árvore Tem hoje As algas A gente não vê Uma alga Formando um lenho Um tronco Que a gente vê hoje Então são percepções Assim mais visuais Que a gente consegue Enxergar No processo evolutivo Que foi separando Algas Fungos E plantas Os fungos Por exemplo A gente encontra Muitas vezes Em ambientes Que tem uma qualidade De ar muito boa Geralmente Sob tronco De árvores Estavam associados Às plantas E gente Se parar para pensar Os grupos De plantas Mais antigos Dependem da água Para se reproduzir Sabe Como por exemplo Briófitas Sabe Então Elas têm Mecanismos Que elas não possuem Vasos condutores Então tem um mecanismo Mais simples E que funciona Muito bem Também Então ao longo Desse processo As plantas foram Tendo novidades Evolutivas Que permitiu Com que elas Como o Wagner falou Dominassem Os ambientes Terrestres Principalmente As angiospermas E já entrando aqui No assunto De identificação De plantas Um pouco A gente tem As briófitas A gente tem As samabaias Helicófitas A gente tem As gimnospermas E as angiospermas Então cada um Desses grupos Tem as suas Novidades Evolutivas E a gente Consegue perceber Essas mudanças Em algumas nuances Alguns grupos São até meio Confusos De você colocar Dentro de alguma Dessas caixinhas Porque a biodiversidade Ela é muito ampla Ela é muito diversa Como o próprio nome Já diz E tem coisa E tem coisa que não Vai caber na caixinha Vai ficar ali No limbo Porque não se Separou completamente Nesse processo Evolutivo É um assunto Que daria Para a gente Falar mais duas horas E assim Um ambriófita Um musgo Isso mesmo Você não vai ver A presença De um flor Ou de um fruto Então a partir Dessas diferenças Morfológicas A gente vai observando Os grupos De plantas Assim como Os grupos De algas Vão sendo separados E evoluindo Ótimo galera Perfeito Bom O que dá para falar Para a seguidora É que a gente Vai ter que chamar Amanda e o Wagner De novo Para fazer um Episódio inteiro Só sobre Essa pergunta Exatamente Vai lá Aron Para a última Pergunta Bom Tem mais uma Pergunta Então pessoal É do Caio Gabriel MP Ele perguntou Se as plantas Podem se reproduzir Sem auxílio De polinização Sim Sim Inclusive a gente Tem dois tipos De reprodução Sexuada E a assexuada Onde a assexuada Você consegue Reproduzir a planta Sem a troca De gametas Tipo Por estaquia Por exemplo Sabe E tem também Ainda sobre A assexuada Dá para Ocorrer a polinização Por exemplo Através Através Do vento Sabe O grande Pólen Ser levado Pelo vento E chegar Na flor Feminina Mas é claro Que os polinizadores Eles potencializam E muito Esse processo Tem brotamento Tipo as plantas Elas podem Elas podem emitir Brotos E esses brotos Comecem a crescer E se reproduzir Como por exemplo Espécies de mangue Do manguezal Um ecossistema Que está em contato Tanto com A água que vem dos rios Quando a água marinha Salopra Que fica Essas espécies De mangue Geralmente Eles emitem Brotamentos Chamados até De mangue-caneta Porque o broto Ele forma A aparência De uma caneta Então ele cai Ali no solo E começa a se desenvolver Isso é uma das formas De reprodução Também Asexuada Muito legal E tem ainda também A questão das dispersões De sementes Que também é uma coisa Bastante interessante Mas A gente promete Que em breve Vamos A gente vai fazer Um episódio Sobre isso Sobre essa questão De dispersão De sementes Para não ficar Alugando muito O Wagner E a Amanda Aqui hoje Eu acho isso Tá nos planos Vamos ver Se a gente consegue Elaborar Alguma coisa bacana Aqui Mas Então é isso Galera Vamos lá Para o nosso Momento Indicações Culturais Aqui Bora Já partindo Para o fim Dessa conversa E É claro Quero pedir Então Para a Amanda E para o Wagner Darem o pontapé Inicial E Falarem para a gente O que eles vão Indicar Para os nossos Ouvintes E para a gente Então Aprofundar E aprofundar em questões Sociais Políticas E é muito interessante Também Que se chama Mamilos Recomendo muito Esses dois Para quem está Ouvindo a gente Assim como o Ramando Fazendo as sugestões Também Primeiro Está associado Com identificação De plantas De plantas E tem um pouco De viés Também Eu sugiro Indico Fortemente Que os ouvintes Aqui Acompanhem A gente No Instagram No Youtube Arroba Dente Plantas É um contorno Que a gente Vem preparando Diariamente Em diferentes formas Para alcançar Diferentes públicos Com o objetivo De combater Essa intersecção Botânica Que a gente Conversou aqui Hoje E o segundo É um documentário Que eu já assisti Várias vezes E sou apaixonado Que o nome é Sertão Velho Cerrado Que mostra justamente Causas de degradação Destruição E perda De biodiversidade No cerrado Muito associado A questões Do agronegócio Então É um documentário Que envolve Tanto conhecimento Acerca de biodiversidade Quanto política Quanto sociedade Então Espero que vocês Tenham gostado As sugestões Do momento cultural E gratidão Pela presença De todo mundo Pelo escutar Falar hoje Sobre botânica Hoje aqui É um assunto Que nem todo mundo Gosta Botânica Espero que a gente Tenha plantado Uma sementinha No coração de vocês E que possam germinar E gerar novas plantas Por aí Nossa Isso foi bem pesado Legal Pô Esse documentário É muito bom mesmo O Sertão Velho Cerrado Já assisti Acho que até Já indiquei aqui Anteriormente Mas vale a pena Ser indicado mesmo Porque É muito bom Preciso assistir de novo Faz um tempinho Que eu assisti É bem legal mesmo E Claro né Como Sempre a gente Deixa todas Essas indicações E óbvio A gente vai deixar Também O arroba Do Wagner E da Amanda O Identity Plantas Na descrição Do episódio Então Pra quem quiser Seguir É só Procurar o link Aí Aron Faz aí a sua Indicação Cara Minha indicação Eu vou indicar um livro Já que a gente tá falando De botânica É um dos únicos livros Olha só Que eu via Que eu Vi assim De botânica Na faculdade Que eu ficava Pirado assim Que O Flávio Acho que o Flávio Gosta desse livro também Que são dois volumes Chama Árvores Brasileiras Não sei se vocês dois conhecem Será? Então É do Harry Lorenzo Que, irmão Eu vi esse livro Na biblioteca Eu ficava pirado Quando eu tava Sem fazer nada Na faculdade Eu falei Não, vou lá Ficar folheando Porque eu falei Vou comprar Mas é super caro Esse livro, né Usado esse livro aí Tá mais de 150 contos Acabei de dar uma olhada aqui Então Eu vou indicar esse livro Vai não? Com certeza É com estudante De 20 anos Não dava, né Comprar Comprar esse livro Mas Eu indico isso daí Que, meu Se você tem alguma dúvida Que você quer conseguir Alguma coisa de botânica Vê esse livro aí Que isso vai pirar, cara Só a fotografia Desse livro aí Você já fica Pirado, né Então Aron Vou fazer um adendo Quando o Wagner Comprou esse livro Ele chegou pra mim E falou assim Agora eu vou identificar Todas as plantas E ele não identificou Mas Ajudou muito No processo É que eu tava usando Da forma errada, né A gente sabe utilizar Da forma certa É um livro maravilhoso Não é o que a gente tem Por aqui também Não, mas é bem É bem diferente É tipo, por exemplo O Rickman, né Que é um livro de zoologia Que eu gosto muito Você vai comprar E você tem tudo Mas você não vai Identificar nada De... É, porque, meu Não é uma chave De identificação Você vai olhar Pro negócio Não tem como, né Mas Esse livro aí Nossa, é maravilhoso Altas tardes Que eu ficava lá Na faculdade Foleando ele Eu vou fazer dele Foleando livros Acho que vai dar bom Boa Esse é muito bom mesmo Eu tenho o volume 1 e 2 Que eu ganhei de presente Da Susan, inclusive E eu também Apesar de nunca Ter sido muito Da área da botânica Eu ficava Poquerando esse livro Na biblioteca Da faculdade Principalmente na época Que a gente tinha Essas disciplinas De botânica E é muito bom mesmo A gente deixa também O link aí Na descrição E era um dos únicos Que não estava detonado Porque só tinha um Não tinha nem a copa Para você pegar Você não podia Alugar ele Então, tipo Galera não detonava Não dava Você tinha que ficar lá Então a galera Tomava cuidado É verdade Bom Eu ia fazer Outras indicações Mas eu vou guardar Essas indicações Para outro episódio E vou fazer Duas indicações Caseiras Clubista Vou indicar Dois episódios Do nosso podcast Aqui Mas que Tem a ver Com o tema Que conversam Com esse tema O primeiro É o episódio Número 34 Acho que Lá da segunda Temporada Do podcast Quem apresentou Na época Foi o Ribas Junto com a Susan E é o episódio Que chama Plantas, plantas E mais plantas Com a participação Da bióloga E botânica Também Roberta Mendes Que acho que Até já conversou Com a Amanda E com o Wagner No Instagram Sim, maravilhosa Ela fala sobre As punks Não esqueci do termo E é um episódio Bem legal Foi o primeiro episódio Nosso sobre botânica Tá vendo Demoramos 34 episódios Para falar de botânica A cara 34 Raio 1 Aí o outro episódio É esse que eu comentei Que a gente gravou Que é o episódio Número 57 É chamado De cegueira botânica Talvez a gente Tenha que rebatizá-lo Com um nome Mais apropriado Mas também A gente fala Sobre essa questão Da impercepção botânica E foi uma conversa Sem nenhum especialista Na área Onde a gente mesmo Fez uma pesquisa E foi uma conversa Bacana Descontraída E que A pesquisa em si Para o episódio Abriu muito Falo da minha parte Abriu muito A minha mente Para essa questão Da impercepção botânica Então para quem gosta Da área Se interessa Por essas questões Acho que São duas dicas Que podem complementar Um pouquinho Essa conversa Então é isso Galera A gente Fica por aqui Claro que Antes da gente Encerrar Eu tenho que Deixar aqui O nosso Muitíssimo Obrigado A Amanda Ao Wagner Ao Arroba Dente e Plantas Todo o projeto Muito obrigado Pela Disponibilidade Pela Pela Alegria Que vocês Vieram conversar Aqui com A gente Com todo Esse Envolvimento É muito Gostoso Conversar Sobre Algum Assunto Com Gente Que não Só é Especialista Mas com Gente Que é Apaixonado Na área A gente Percebe Isso Pela Maneira De Compartilhar O conhecimento De falar Sobre O assunto Dá para Ver que Daria para Ficar várias Horas Falando Sobre O assunto Tanto Que vocês Estão Sempre fazendo lives aí nas redes sociais de vocês. Então, eu parabenizo vocês pelo trabalho, pela iniciativa e deixo o nosso muito obrigado pra vocês e também deixo as portas da Biologismo aberta pra qualquer parceria, pra ajuda em divulgação. Só chamar, gente. Ok, gente. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que é um tema que precisa ser mais falado em diferentes mídias, né? E que bom que vocês levantaram essa proposta e a gente se sente lisonjeado em estar aqui junto com vocês, falando de botânica, de algo que a gente realmente ama, que a gente é apaixonado e que a gente trabalha com isso. A gente vive pra isso e espero ter levado esse conhecimento e compartilhado pra mais pessoas e que você aí que esteja ouvindo possa compartilhar também conhecimento sobre as plantas com outras pessoas e assim combater essa impercepção botânica cada vez mais. É, gente. Eu agradeço muito pelo convite. Adoro espaços como esse pra gente poder conversar, tagarelar, fazer uma troca realmente de conhecimento, né? Tanto a gente com vocês, tanto vocês com a gente. Eu parabenizo vocês também por esse trabalho de divulgação, de troca, que é muito lindo. Desejo muito sucesso pra vocês e desejo pra quem tá nos ouvindo se engajar nas plantas, né? Começar a observar as plantas que estão ao redor, na sua geladeira. Não deixe pra conhecer as plantas só quando estiver na trilha, porque esse conhecimento, ele vem, assim, dos primórdios da nossa história, né? Desde o início. A gente teve que aprender a identificar plantas pra nossa sobrevivência mesmo, pra saber se a planta é medicinal, se ela é alimentícia. Então, assim, explorem esses conhecimentos, porque são muito válidos até mesmo nos dias de hoje, não é? Perfeito, é isso aí. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Deixo aqui o nosso muito obrigado pra você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada duas quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Deixe o seu feedback aí pra gente sobre o que você tá achando do podcast. Pode enviar sugestões, críticas, elogios. Pode enviar suas sugestões de convidados, de temas. Manda nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail biologismo.podcast.gmail.com que a gente tá sempre de olho aberto pra opinião de quem nos segue. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado. Um forte abraço. Até o próximo episódio. E tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Arom Marmorato e a participação dos nossos convidados Amanda Pinheiro e Wagner Rebouças. Roteiro, edição e arte por Flávio Diniz. O novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso. e aí e aí e aí Amém.